Para fomentar a produção rural nas comunidades indígenas, o governo do estado realizou no último sábado, dia 26, durante a 29ª Assembleia Estadual dos Povos Indígenas de Roraima, a comunidade Contão reface de materiais, equipamentos e insumos agrícolas, que atenderão aos projetos de grãos, avicultura e piscicultura, além da produção de farinha. Entre os itens adquiridos estão um caminhão, um trator, 5 mini tratores, grades aradora e niveladora, carroça e pulverizador, enxada rotativa, 37 kits de casa de farinha, 48 sacas de cimento, 100 telhas, ração inicial, de crescimento e de terminação, além de kits de ampliação para avicultura e piscicultura, bem como pulverizadores. Cerca de 3,8 milhões foram investidos nesses equipamentos, que serão repassados para comunidades de territórios indígenas dos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã. Estamos na comunidade indígena do Contão, no município de Pacaraima, essa região aqui que faz divisa dos três municípios. E o governo leva benefício para as comunidades indígenas de todo o estado de Roraima. E hoje nós entregamos um trator, cinco micro tratores, mais um trator com emenda do senador Chico Rodrigues e um caminhão. É a parceria do governo do estado com o governo federal, com a bancada federal, em busca de recursos para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. A comunidade do Contão será uma das localidades a utilizar esses equipamentos e insumos repassados. Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima